O CELBIT não faria nenhum mal, tá ligado? E aí, CHAT? É o CELBIT, é o CELBIT! Ele matou na minha frente! Ele matou... Não, não... Ele matou! Ele matou 100%! Mano! Ele matou na minha frente! Mano, eu bastei, você tava comigo, você tava comigo, ele matou na minha frite, mano, ele é muito safado, 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 mano. Eu tava... a peito... Alu... O ataque é bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso?